Boa tarde, galera. Boa tarde. Beleza? E aí? Nossas habilidades foi de mais um episódio de trabalho, né? Chegando em casa aqui, vamos ver como é que a família vai estar em casa, né? Chegando aqui agora. Beleza? É isso aí. Estamos chegando em casa agora. Vamos ver como é que a família reage, né? É isso aí. Oi! Vamos ver aqui a palagem, chegando agora, beleza? Vamos ver aí como é que está a galera, né? Beleza, galera? É isso aí, mano. É só alegria, graças a Deus. Oi, meu avô. Estava tomando banho, então. É, meu avô. Demorou, né? Demorou hoje, hein? Estava tomando uma mão encarregada, porque eu estou me despedindo dele, né? E por que, rapaz? Vai viajando, meu avô. A gente não vai se ver com a gente. A mocinha aqui. E aí, olha essa piscina compacta pra mim tomar banho, foi? Já me deu ideia, né? Você está comendo uma carne, moleque? E aí, moleque? E aí, galera? Na semana, compara uma piscinazinha pras crianças tomar banho aí, ó. Olha a alegria. Vou gostar, uma coisa boa. Uma coisa boa, graças a Deus, né? É isso aí, ó. Só tem que agradecer a Deus. Chegar em casa, nos pôr de um trampo, né? Ver essa felicidade. Olha aí, ó. Tá bom demais. Eu vou ver se cabe, eu já já aqui dentro, essa piscina. Opa, cuidado, cuidado. Vou ver se cabe, eu já já aqui dentro. Olha só alegria, graças a Deus. Olha aí, coisa boa. Olha essa mangueira, tá ligada não, né? É isso aí. É só, graças a Deus, só alegria. Depois de mais um episódio de trabalho, mais um dia, né? Então, a gente só tem que agradecer a Deus. É isso aí. Um abraço a toda a galera do canal. Todo mundo aí, todo mundo mesmo. Inscrito, quem não é, se inscreve pra dar uma olhada nos vídeos, entendeu? Galera do Instagram, do Face, entendeu? Beleza? É isso aí, toda a galera do Pernambuco. Toda a galera do Pernambuco que me acompanha aí. A minha amigona aí de Recife. Minha amigona de Recife aí, que sempre tá olhando nos vídeos aí, sempre tá botando nos comentários aí. Toda a galera. Toda a galera. Gabi, o Michel, né? Sempre tá mandando nos comentários. Então, é isso aí. Só tenho que agradecer a vocês. Vamos ver se esse canal, né? Vai se dar mais uma... Um esticado aí, né? Mas é isso aí. Só tenho que agradecer a vocês. Beleza? É isso, galera. Falou. Um abração. Tomar um banho agora. Cheguei. Acabei de chegar em casa. Acabei de chegar em casa e é isso. Tamo... Tamo na atividade. Tomar um banho e comer alguma coisinha. E é isso. Entendeu? Tudo de bom. Falou. Tá boa. Boa tarde pra nós. Deus abençoe aí esse dia maravilhoso. E pronto.